Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Despeidando aí Algum problema? Gumbar Tirando aqui, velho Tá aqui, ó Tranquilo, você é conflito? Tranquilo Tranquilo Paca o celular pra lá Celular, celular, celular Hoje foi forte Não sei quem é, mas é aqui do lado Não, eu não, eu não entendi você! Descobri ainda, eu vou descobrir! Sabe que isso é interessante? Tem pessoas que soltam isso aí 33 minutos! 33! Ai, o que foi? 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 Eu ganhei! Ganhou? Você ganhou o quê? O que você ganhou? Eu é! Mas assim, o 33 é o número 33! Ganhei, ganhei mesmo! Ganhou certo e veio com quem? Você veio com quem? Com eles aqui! Mas tem algum parente aqui ou seu amigo? Ah, tem o meu noivo! Vai dividir com ele, né, Clara? Você veio com quem? Com eles todos! Você vai dividir com eles? Só que... É muito dinheiro? Muito! Fica tranquilo aí! Eu vi que foi você, meu! Eu vi que foi você! Agora eu peguei! Pegou, peguei, peguei! Cara, eu vi ela até levantandinha! Não, tá feio o negócio! Cara, sacanagem isso aqui, velho! Tá todo mundo aqui, ela solta ao vivo! Solta ao vivo! Tem que ter lugar, né? Fica... É, tem banheira, assim, pra lá! Ô, aí eu... Irmão, eu já falei que você não é! Não é? Não é? Qual que é? A, E, I, O, U! Tem E no meio! Ah! Ah! Desculpa, desculpa! Tem... É... A... E... I... O... A... Tem o E no meio! É! Não é A e o... É igual do... Tá, desculpa, desculpa! Mó dificuldade! Não, 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 desculpa! É... Então é isso aí! A... É igual D! Aí eu... Tá ficando chato! Não, desculpa, desculpa! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscreveram no nosso canal! Essa vira o próximo vídeo!